Oi, é um prazer ter a sua companhia. Está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É agora que você fica sabendo de tudo o que está acontecendo no campo. Produtores rurais da região sudoeste estão investindo no sistema fotovoltaico. É a energia solar. O sol está sendo um aliado do produtor na hora de economizar. Nós vamos ver agora na reportagem da Natasha Gomes. Aqui em Rio Verde, eles estão investindo cada vez mais no sistema fotovoltaico. Ela funciona da seguinte maneira. O sol incide sobre a célula fotovoltaica, que está aqui nesse módulo. Ela transforma a energia do sol, a radiação, em energia de corrente contínua. Então essa energia passa no arranjo das placas e vai para o inversor. Do inversor, ele vai fazer o paralelismo e a proteção dessa energia com a rede e transformar ela para energia alternada, que é a energia que a gente consome nas nossas residências. Então ela vai ser a energia produzida em corrente contínua pelas placas. Ela é, no inversor, faz a modulagem dela para a energia de corrente contínua, que é a energia que a gente usa e já está pronta para ser utilizada na residência. O sistema trabalha como uma forma de compensação de créditos. Assim, a energia produzida é distribuída à concessionária. Conseguimos fazer com que o negócio fique viável economicamente. Mesmo sendo o regime de compensação, nós não produzindo a nossa energia, mas eu consigo produzir uma energia solar aqui, eu jogo na rede da concessionária e ela vai me fornecendo e no final do mês a gente faz a compensação. Aqui nessa granja, que fica localizada em Rio Verde, esse sistema fotovoltaico está em fase de instalação. O produtor pode ter acesso a toda geração e consumo do sistema através do celular. Essas placas têm uma vida útil de aproximadamente cerca de 25 anos. O custo para a instalação dessas placas ainda é elevado, porém, aqui no município a adesão tem sido grande. Segundo o engenheiro elétrico, a previsão é de que mais 20 usinas façam a instalação nos próximos meses. Bom, aqui na região de Rio Verde e Estado de Goiás como um todo, a adesão está sendo muito alta. A procura é enorme, já temos muitos sistemas instalados e a tendência é que continue, porque é uma vantagem para o produtor, ele evita de estar gastando dinheiro com energia e já produz a própria energia na propriedade, no lugar que ele consome. Nesta granja, a expectativa é que a energia seja autossustentável. Assim, com a economia, será possível investir em novas tecnologias. Nós temos equipamentos novos que aumentam a eficiência da produção, aumentam a produtividade, mas que exigem o consumo de energia. Portanto, a gente acredita que esse tipo de investimento, na energia solar especificamente, vai ser uma coisa muito boa para o país, muito boa para o produtor e também boa para a concessionária. Olha que bacana a reportagem da Natácia, lá da região de Rio Verde, mostrando inovação no campo, viu? Obrigada, Natácia. Nós vamos agora para a nossa cotação aqui desta semana, saber como está o nosso mercado. O preço da soja saca de 60 quilos em Jatai, sendo comercializada a R$ 68,66, em Rio Verde R$ 70,00. A variação é positiva em 0,98%. Tem também agora o preço da vaca, o preço médio da Arroba à Vista, em Mineiros, R$ 137,47, em Mozarlândia, R$ 135,72. A variação é positiva em 0,57%. E também tem o preço do leite, preço médio do litro no estado, aqui em Goiás, R$ 1,36. Esse é o preço pago ao produtor em fevereiro e também neste mês de março. A variação é positiva em 3,3%. Quem não abre mão de frutas, verduras e hortaliças nas refeições do dia a dia, está pagando mais caro. Isso por causa do período de entre safra, quando a produção diminui por causa do período chuvoso. O tomate, a batatinha e o repolho são os vilões desta época. Quem não fica sem, pode pagar caro. Por exemplo, pelo repolho. O preço normal da caixa é de R$ 15,00 e ele chegou a ter uma alta de até 300% com uma caixa de R$ 70,00. A batatinha segue com o preço lá em cima. A caixa chega a custar R$ 200,00 e o quilo é vendido por até R$ 5,00. A caixa do tomate, que em época de baixa chega a R$ 50,00, agora é vendida a R$ 80,00. Valor que pesa no bolso de quem compra direto do produtor ou do feirante que entrega aos consumidores. Tem que ficar bom para ambos os lados, consumidor e produtor. Agora, eu quero saber os consumidores, o que eles pensam dos preços das frutas e verduras. Eu estou vendo que a senhora já está com algumas verduras, hortaliça aqui, já está preparando para fazer o almoço. Teve alta? Ah, sempre tem, né? Sempre tem alta. Não tem jeito, a gente só não recebe, né? Quando a senhora vai para o supermercado, vai para a feira, o que a senhora sempre vê um pouquinho mais caro em relação às verduras? Tomate, né? Tomate está sempre mais caro. Batata parece que deu uma subida também. As frutas que gostam de muita água tiveram uma baixa nos preços, mas cuidado, algumas delas, como a banana, não estão com preço tão doce assim. A questão da fruta é a questão da safra e da ente-safra, né? É a forma mais fácil de se entender. Então, nesse período aí, em que ela está na ente-safra, o preço está elevado. Então, quando está na época da safra aí, ela vai cair de preço. Agora, aqueles que mais sofrem são os produtores dessas danadinhas aqui, as hortaliças. Sabe por quê? Se chover muito, elas não produzem bem. Mas se também parar de chover, vai dar alguma coisa errada. Eu vou conversar com a Simone, que vende hortaliças há 30 anos. Então, melhor do que você para falar para mim, não tem. Simone, como é que é vender hortaliças no Brasil? É muito difícil, né? Porque tudo exagerado não produz nada, né? Se chove demais, ela não sai da terra. Se tem um sol muito quente, queima elas todas, né? Então, a gente fica só sempre assim, sobrecarga, né? A dica é aproveitar as variedades que nossos produtores oferecem e, claro, escolher produtos mais baratos. Você tem uma opção aí de mais de quase 100 variedades de opções em que o consumidor possa estar aí olhando, pesquisando. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mesmo sem mar, o mercado está para peixe aqui no Estado. E o Senar Goiás, através do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, está promovendo o Dia de Campo Piscicultura. Um evento voltado para quem está ou quer entrar nessa área. Quem conversa com a gente hoje sobre essa oportunidade para o produtor é o Diogo Arriel, Supervisor do Programa Senar Mais. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado. Antes da gente falar do Dia de Campo, a gente quer saber como é esse trabalho do Senar junto com esses piscicultores. Como é que funciona isso? O Senar Mais, além do curso de piscicultor que é oferecido para o produtor, atualmente está atuando na Assistência Técnica e Gerencial. São sete cadeias contempladas, a piscicultura é uma delas. Então, o produtor recebe um acompanhamento contínuo, uma visita mensal, onde ele recebe um acompanhamento na técnica de produção e um auxílio na gestão, contribuindo para o diagnóstico econômico dentro da propriedade. Faz toda a diferença esse acompanhamento, né? No último ano, o número de produtores assistidos pelo Senar Goiás mais que dobrou. O que muda para esse piscicultor quando ele passa a contar com essa assistência? Sim, Juliana. Como você bem falou, a demanda nossa mais do que dobrou. Nós iniciamos com um grupo um pouco maior do que 50 produtores assistidos e atualmente nós temos mais de 200 produtores assistidos. O que a gente tem observado que está mudando dentro da propriedade, com o acompanhamento do Senar, além da técnica de produção que está sempre sendo ajustada dentro da propriedade de acordo com a realidade da propriedade, é o diferencial do programa, que é a parte de gerenciamento. Então, o técnico faz um acompanhamento do produtor, acompanha os seus cursos de produção e auxilia o produtor num diagnóstico produtivo, buscando maior eficiência econômica, o que te dá uma oportunidade, afinal, de ter o maior lucro dentro da atividade. Nós observamos que dentro de uma produção, na maioria das vezes, o ótimo técnico, ou seja, a maior produção, nem sempre ela acompanha o maior lucro. Então, o acompanhamento gerencial tem essa importância. Ajustar o técnico com a parte econômica e dar, então, essa condição de maior lucro dentro da propriedade. Agora, Diogo, explica para a gente mais detalhes do dia de campo. Que dia que vai ser? Sim, vai ser no dia 6 de abril, nossa primeira demonstração da cadeia de piscicultura dentro do programa. A propriedade que nós vamos estar realizando no dia de campo vai ser no município de Silvânia, o sítio Recanto dos Tucanos. Lá nós vamos ter, então, estações técnicas, onde vão ser demonstrar técnicas de produção, processamento de peixe e, ao final, palestras com apresentação dos dados da propriedade e uma palestra do presidente da Comissão de Agricultura da CNA, o Eduardo Wano. Tem que fazer inscrição? Sim, a inscrição pode estar sendo feita no site do Senar Goiás. Não é pago, está a inscrição gratuita. E qualquer pessoa interessada, seja o profissional hoje da atividade ou apenas um curioso que queira conhecer a atividade, pode ficar à vontade de nosso convidado. Ok, Diogo. Muito obrigada pelas informações e volte sempre aqui no AgroRecord, viu? Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E a seguir, você sabe fazer uma horta? Alunos de escolas públicas estão plantando e doando alimentos colhidos na horta. Não sai daí que eu volto já para te mostrar. Já voltamos com o AgroRecord. Gente, o agro está em todos os cantos. Você sabe fazer uma horta? Imagina você ter tudo isso aí fresquinho. Pois é, os alunos de escolas públicas estão plantando e doando alimentos colhidos. Nós vamos ver agora na reportagem da Patrícia Piaça. Terrapia. Essa é a palavra usada por Idelma para definir o trabalho na horta. Quando a gente está nesse ambiente aqui, é como se estivesse totalmente longe, distante dessa correria da cidade. Arrancar o que já não serve mais, fazer o canteiro, adubar, mexer a terra, plantar e irrigar. Colocar a mão na massa embaixo do sol quente pode ser cansativo para o corpo, mas a mente para essa turma fica leve. Eles são apaixonados pela terra, mas a maioria não tinha a menor ideia de como sequer começar uma horta. Plantei minha horta lá, sem saber. Deu certo? Assim, ela ficou meio pendenga, né? Uns pés de milho estão maiores, outros estão maiores, mas a próxima plantação já vai vir com qualidade. Assim como o seu Ladislau, todas essas outras pessoas buscaram conhecimento em um curso oferecido pelo Senar em parceria com a Prefeitura de Goiânia. Em três dias, eles aprenderam a fazer uma horta comunitária. Usando o enxadão para fazer a incorporação do adubo orgânico no canteiro da nossa horta escola. Fazemos mais de 5 mil treinamentos por ano aqui no estado de Goiás. E temos o programa Agricultura Urbana, que é exatamente levar ao público de grandes centros a atuação com oleagricultura, hortas comunitárias, com paisagismo, floricultura, jardinagem, hidroponia. Então dá para executar esse programa em qualquer espaço. Desde um passo municipal como aqui na parceria com a Prefeitura, até uma sacrada de apartamento. O principal objetivo da Prefeitura, em parceria com a Senar, e a Comurq, é levar isso para todos os bairros. Roberto é engenheiro agrônomo e instrutor do Senar. É ele que ensina os alunos a trazer um pedaço do campo para dentro da cidade. Levar essas informações, capacitar a pessoa a trabalhar na horta. E tudo o que é aprendido no curso é colocado em prática em hortas comunitárias, como essa aqui, olha só. Essa daqui é uma pracinha em frente a uma escola particular. E os alunos é quem tomam conta dessa horta. A Yara, vou chegar aqui para falar com ela, foi quem implantou essa horta comunitária. De onde surgiu essa ideia? Yara, você que é a diretora da escola. Então, surgiu da necessidade de mostrar para as crianças terem uma alimentação saudável, ver as plantas nascer, colher e cuidar. E o que é mais interessante foi que elas deram a ideia de tudo ser doado. Então, tudo o que é produzido aqui é doado. Então, a gente trabalha solidariedade, cuidado, carinho, conhecimento sobre a melhor alimentação saudável. E isso faz parte de um bom desenvolvimento humano. E é isso que a gente acredita. Yara fez o primeiro curso de horta comunitária há um ano. Tudo o que aprendeu, ensinou para alunos de 2 a 12 anos. Essa é a primeira colheita deles. Vitória é uma das mais empenhadas. É uma sensação boa e também que dá aquela felicidade na criança, como se fosse, se a gente visse uma coisa que nunca existiu. Eu gosto bastante. Samara não vê a horta como um trabalho, mas sim como diversão. E se sente ainda melhor sabendo que as hortaliças serão doadas. Eu estou gostando porque a gente vai doar e, além disso, ensinar as outras crianças a alimentação saudável. A alimentação orgânica é muito importante, então contribui bastante na alimentação das crianças. A colheita das crianças não foi apenas de legumes e hortaliças. Elas também plantaram, semearam e colheram conhecimento, respeito à terra e amor ao próximo. Porque tem muita gente que passa fome na rua. Então isso é uma coisa bem legal. Eu já dou muitas coisas minhas, tipo brinquedo, roupa. Eu acho isso bacana. Que gracinha. E todos esses sabores que a gente aprende durante a infância, a gente leva para a vida toda, né? Vamos agora para a nossa agenda. Aqui desta semana tem curso do Senar, lá na cidade de Goiás, produção artesanal de açúcar mascavo, melado e rapadura. Do dia 2 até o dia 5. As inscrições estão abertas. E se você está interessado, pode procurar o Sindicato Rural da cidade de Goiás. Para esta semana, tem curso no Senar de Anápolis. É a Vicultura Básica. Do dia 4 até o dia 6, as inscrições estão abertas. E tem mais informações para você também, lá no Sindicato Rural de Anápolis. Ainda na nossa agenda, tem curso no Senar aqui de Goiânia, gestão do agronegócio e formação de novas lideranças. É no dia 6. Mais informações você tem lá na FAEG, no site da FAEG. SistemaFAEG.com.br Vamos falar de segurança agora. Na última sexta-feira, o governador entregou novas viaturas para o programa de patrulhamento rural. As novas viaturas para a patrulha rural fazem parte da estratégia do governo de Goiás para aumentar a segurança dos produtores rurais de todo o estado. Nós teremos, a partir de agora, 50 caminhonetes, cabine dupla, ao mesmo tempo georreferenciando as fazendas, dando condições de fazer o levantamento e o inventário do que existe nela. E, ao mesmo tempo, por qualquer dúvida ou qualquer suspeita que o produtor rural tenha, ou sendo vítima de algum assalto, é só acessar o telefone celular e a patrulha rural vai poder chegar a tempo para combater a criminalidade no setor rural. Os novos veículos têm equipamento de tecnologia para garantir rapidez no atendimento aos produtores. Cada viatura da patrulha rural hoje referenciada, ela já tem um notebook, onde ela vai na propriedade rural para alimentar o banco de dados do sistema da patrulha rural. Ela tem um GPS veicular, porque se o produtor rural, que ele recebe uma numeração, uma placa de identificação fica na porta da sua propriedade, dizendo que aquela propriedade é monitorada, e cada propriedade, ela recebe um endereço eletrônico com longitude e longitude, e recebe um número. Então, com esse número, o produtor já foi identificado, seu familiar já foi identificado, ele aciona a patrulha rural. E, quando aciona a patrulha rural, ela, de imediato, já traça uma rota para chegar nessa propriedade, através do GPS que está lá dentro. As forças de segurança em zona rural realizaram, só neste ano, 23 mil abordagens no campo. 22 pessoas foram presas e duas grandes quadrilhas foram desarticuladas. A delegacia estadual, ela tem a prioridade de apurar os crimes de grandes repercussões que acontecem no interior, principalmente com furto de gado, fertilizantes e tratores e maquinários. Durante o evento de entrega das novas viaturas na sede da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, também tomou posse o Consegue Rural, o primeiro conselho de segurança rural de Goiás. Estamos dispostos, prontos para atender todo o produtor na busca de solução para os seus problemas, identificando os pontos que já são mais suscetíveis a crimes e mostrando para a polícia que aquela atuação naqueles locais é de suma importância e que pode minorar os problemas no meio rural. Existe uma cartilha que nós elaboramos, que está à disposição da FAEG, está à disposição de cada sindicato rural, onde o produtor rural pode tomar medidas preventivas para que ele não seja vítima de roubos e de assaltos. Para os produtores e presidentes de sindicatos rurais, o conjunto de ações vai trazer mais segurança para quem mora e trabalha no campo. Muito positivo, mais do que necessário para o nosso estado e a gente tem percebido que desde o início da implantação do patrulha rural gerroreferenciada, houve uma expressiva redução de índices da criminalidade na zona rural e também uma aproximação significativa entre a população e a polícia. E no próximo bloco eu mostro para você as estratégias de um produtor de feijão em Lusiânia para continuar no mercado. É já, já! Música Já voltamos com o AgroRecord atualizando você de tudo o que acontece no campo. E olha, produtores rurais do Vale do Araguaia firmaram um acordo com o Comando do Policiamento Ambiental para garantir a produção sustentável de alimentos na região. A ideia é criar um selo de produtor amigo do meio ambiente. Paulo Henrique Santos. O Eliton é produtor rural no município de Montes Claros de Goiás, região oeste do estado. Atualmente ele está se preparando para o plantio de feijão. Ele explica que o produto da região é fundamental para o controle de preços no país. Você pode observar que no mercado o feijão hoje está batendo a casa dos 9 a 10 reais o quilo. Quando entra o feijão irrigado, ele vai regular o preço, vinho aí na casa dos 4, 5 reais. Uma margem que todo mundo ganha. O produtor ganha, a cerealista ganha e o consumidor final ganha. Ele faz parte da APROVA, a Associação dos Produtores do Vale do Araguaia. Eles vieram para a Goiânia e assinaram um protocolo de intenções com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar. A comitiva visitou também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. A ideia é criar uma espécie de selo de produtor amigo do meio ambiente. Isso seria possível com o fortalecimento de projetos e atividades voltadas para a produção sustentável de alimentos no Vale do Araguaia. São várias atividades que a gente desenvolve. São só atividades de conscientização, atividade de levar as autoridades ao Vale do Araguaia para conhecer como é praticada a agricultura, a modernidade que é utilizada, os equipamentos que são utilizados, as tecnologias que preservam o meio ambiente e o gerenciamento da água. A água existe, o sol existe, o que falta é gerenciamento. Então o que a gente propõe junto com os órgãos ambientais é o gerenciamento da nossa atividade. O objetivo é isso, é cumprir a lei, a legislação ambiental, garantir uma produção sustentável e fazer com que cada vez o segmento produtivo, principalmente rural, tenha isso como objetivo, como finalidade, de garantir o ambiente, a sustentabilidade da sua propriedade e a preservação do meio ambiente. O Vale do Araguaia fica no oeste goiano, uma das regiões mais pobres do estado. Nos últimos anos, tem se destacado com a produção de alimentos irrigados, especialmente feijão. Boa parte do alimento consumido pelos brasileiros sai da região. Nós temos a certeza que essa parceria, que esse encontro de convergência do diálogo, ele é salutar, ele é saudável para o meio ambiente e saudável também para a população do estado de Goiás. Que bacana, né? Produção de alimentos, mas com responsabilidade, né? E você tem participado, mandado mensagens para a gente, sugestões de pautas, vídeos no 8222-0018. Eu vou mostrar para você aqui agora um vídeo que o Leonardo Borges Lima mandou para a gente. Ele é lá de Amápolis. Deixe-me ver o que ele mandou. Aí fala assim, não, chega lá na rua trajado, de fivelinha, bota no pé e tudo mais, fala que é pião. Pião, caboclo, é isso aqui, ó. Tem que ficar cara a cara com os treinos desse aqui, ó. Passar raiva, porque dentro do corredor da esquina não quer sair para fora. Aí acha que põe medo nos outros. Pião bruto? Ô, pião! Pião é isso aqui, ó. Isso aqui que é pião. Agora fala, eu fico cara a cara com um boizinho desse, fica montado num cavalo é fácil. Colocar um botinho. Vai lá, pião, vai lá de novo. Vai lá, vai. Enfrenta a fera. É que tem que enfrentar isso. Chega aí. Cara a cara, vai. Isso. Ó. Deus, eu não me guarde, menino. Que coragem que é essa? Deus me livre, gente. Gostei, viu? Gostei. Olha só, você também pode mandar vídeos para a gente, assim, participar, inclusive, 8222-0018. Manda para a gente o que você quer ver aqui, ó, no AgroRecord. Um vídeo que você tenha engraçado aí, da sua família mesmo, vocês que assistem a gente. Que estão sempre nas fazendas, manda para a gente. Mas tem mais participação aqui, que vocês já mandaram, tem fotos aqui. Fleu de Luiz, orquídea daqui de casa, que tem cara de gente. Como assim? Ai, gente, parece uma caveirinha, olha. E tem umas orquídeas no mercado, tem uma que chama, o pessoal chama de cara de macaco, que parece mesmo como um macaquinho, mas essa aqui eu nunca tinha visto, gente. Ela parece uma caveirinha. Será que... Nossa, não vou nem falar o que eu pensei, gente. Tem mais foto? Tem mais foto? Que curioso. O Danilo mandou para a gente, olha só, gente, que trabalho chique de fotografia. Olha só. O Danilo mandou uma foto aqui com o Galo, né? Bacana demais, Danilo. Gente, fotos criativas, mandem para a gente, porque é isso que a gente gosta de receber de vocês, a participação de vocês. Assim o AgroRecord fica cada vez mais com a sua cara, né? Já pensou você aparecer aqui no AgroRecord? E você que está assistindo a gente, pode continuar sugerindo pautas, vídeos, mandar para a gente, para esse WhatsApp que a gente acabou de ver agora, 8222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens lá no YouTube, youtube.com.br. Eu vou mostrar para você agora a estratégia de um produtor de feijão lá da região de Lusiânia para continuar no mercado. Ele precisa vencer as pragas, o mercado e ainda adequar tudo ao clima. Assunto principal há meses, o feijão preocupou consumidores e ainda mais produtores, que fazem as contas do preço da saca e dos custos de produção. O mercado deu uma esfriada para nós, né? Então, no patamar de 280, 250, 280, tudo ficou mais caro, por causa do dólar subiu, né? E não voltou para trás. O dólar voltou um pouco e não baixou o adubo. Então, tudo é caro. O custo nosso já foi a quase 5 mil reais por hectare. E nós vamos produzir 20 e nós nem empata. Nós fica assim, nós perdemos dinheiro, nós estamos perdendo dinheiro para plantar, prejuízo. No campo, os produtores enfrentam os preços altos dos insumos, as doenças e pragas que atacam as lavouras. Uma das que mais afetam a cadeia produtiva é a mosca branca. A mosca branca em si é uma praga, assim, que veio para prejudicar o feijão, né? E se você não estiver atento, esses dois meses do ano, principalmente janeiro e fevereiro, ela ataca tanto em feijão, em tomate. Ela é uma praga muito agressiva. É uma praga, assim, que se você controla ela no campo, assim, nesta área, de 25 hectares, daqui meia hora você pode voltar aqui que já tem de novo. Trava o ciclo da planta, né? Ela fica vegetando, vegetando e não seca nunca a planta. E não produz, né? E não dá frutos. Isso sem falar das questões climáticas. Com 25 hectares de feijão pérola, na hora da colheita, o tempo fechou. O produtor que já teve uma montanha russa de emoções com o mercado, que chegou até 400 reais a saca, agora enfrenta aqui o que a gente pode ver. As máquinas estão até paradas e a gente veio justamente aqui na lavoura para acompanhar tudo que ele tem passado. Vanase, hoje é um dia que não é um dia muito bom aqui na roça, né? O que você acha? Olha pra cima, você vê o clima desse, né? Todas as máquinas paradas, a produtividade já é baixa e não podendo tirar da roça, né? Então a gente entra quase em desespero, né? Um investimento alto, o mercado deu uma parada, a expectativa era para estar um mercado melhor, né? Então a gente começa, assim, a ficar já com o pé para trás, começando a ver as despesas que vão aumentar mais ainda, né? No dia que eu plantei aqui, eu esperava uma produção de 45 para 50 sacas. E nos 300, 300 e pouco, né? Porque não tem feijão plantado nessas épocas, né? Então eu aventurei por causa disso. Vou empatar o dinheiro, olha lá. Seu Vanase planta feijão de janeiro a janeiro. Esse ano buscou estratégias diferentes. Na região de Lusiânia, em 175 hectares, plantou parte irrigada, parte de sequeiro, tem lavoura em fase de plantio, em flor, colhendo. Tudo isso para conseguir se manter no mercado sem prejuízos. Aqui na propriedade do seu Vanase, ele tem feijão em vários estágios. Aqui, ó, toda essa corzinha verde, essa cor linda que você vê, tem 90 hectares. Esse verde não é à toa, não. Ele já traz um pouco mais de esperança e expectativa para ele. Ao mesmo tempo que ele precisa, lá embaixo, onde está colhendo demais sol e não tem, aqui, ó, esse sol meio embruscado, esse tempo meio tampado, é bom para essa época aqui, para esse estágio do feijão, né Vanase? É, nesse estágio que ele está agora aqui, é bom. Sol, chuva, sol, chuva, é muito importante para ele fecundar as flores, né? Então, não só virar em chuva, também que ele vai abortar. Mas assim, com esse sol e chuva, é muito importante isso aqui. Lá embaixo, a gente estava falando de uma variedade, uma cultivar diferente, que era o pérola, né? Que segura um pouco mais, mas você teve uma produtividade menor lá embaixo. E a expectativa de produtividade aqui por hectare? É, no caso, o estilo é um pouquinho mais resistente até a mosca branca, né? Que é o grave problema nosso aqui na nossa região. Então, aqui, eu estou na expectativa de uns 40, 45 sacas ainda nós conseguir tirar. Segundo o produtor, o consumidor final só vai encontrar um preço melhor no supermercado próximo ao final do ano. Para voltar preço, o preço, assim, de baixar demais, vai ser em torno de dezembro, porque começa a colher o feijão do Paraná, ou nessas épocas, né? Porque eu acho que antes disso não vai baixar preço, não. Porque não existe feijão. Muita gente, assim, tem medo de plantar por causa dessa mosca branca, né? Então, todo mundo recua, vai plantar outros tipos de produto, né? Mas o mercado do feijão é soberano e já reagiu. Desde o dia 15 de janeiro, as cotações começaram a subir e, um mês depois, o preço já batia os R$ 360,00 pagos ao produtor em Goiás. Entretanto, essa escalada de preços esbarrou no consumo que se retraiu. E, aliado às expectativas de boa safra no Paraná, a partir do próximo mês, o preço começou a voltar. Nesta semana, o produtor de feijão em Goiás recebeu, em média, R$ 210,00 pela saca de 60 quilos. As dificuldades que o produtor de feijão passa no campo são rotineiras. É uma montanha russa nas lavouras, na indústria, no supermercado. E ainda bem que o homem do campo é persistente. Como é que é ser produtor de feijão? Você imagina, você só olha no cabelo, né? Um rapaz novo que nem eu, né? De 46 anos, já estou com o cabelo branco, mas não deixa de fazer, né? Eu sou da roça, gosto dessa atividade, né? Então, o meu maior orgulho é ser produtor. Com o bem e o mal, bons e ruins momentos, o meu maior orgulho é ser produtor. E a gente pensa também nas pessoas que precisam, dependem disso, porque é um alimento, né? A responsabilidade que o produtor rural tem, né? É, eu aqui em si, nós temos 16 funcionários, né? Então, a maioria deles são pessoas casadas, moram aqui na propriedade. Então, você vê que você está junto com eles, eles se animam a estar do teu lado, né? Então, é muito gratificante isso. Não tem dinheiro que paga, né? A gente sofre e tudo mais, mas é muito gratificante. Sabe o que é mais bacana de tudo isso? É que a gente vê que mesmo com toda essa dificuldade, né? Que é muito custoso produzir feijão, ele tem orgulho, o produtor tem orgulho e continua, ele não fala. Aliás, eu quero deixar um abraço para você, viu, Silvanada? Você recebeu a gente tão bem e serviu um almoço tão gostoso para a nossa equipe? Muito obrigada, viu? Bom, na próxima semana a gente se fala de novo aqui no AgroRecord. Obrigada pela companhia. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho